Bolas, bonecas e jogos coloridos invadiram os quartos do Hospital Infantil de Joinville na tarde de ontem. Nos olhares e no rosto das crianças internadas na unidade, que é referência no estado, a emoção de quem estava recebendo presentes de visitantes especiais. Uma ação social que leva à alegria e esperança às crianças internadas no Hospital Infantil aqui de Joinville. O time do Joinville Volley fez uma visita e surpresa para as crianças internadas. Finalista do campeonato catarinense e na elite brasileira, o Joinville Volley trocou a quadra pelos quartos do hospital. E o objetivo era um só, levar alegria com brincadeiras e muito carinho. A ação desenvolvida pelo time levou atletas e treinador em uma visita que animou os pequenos pacientes, mas que também encheu o coração de quem já está acostumado a dar alegria para os joinvilenses em quadra. Para nós é um momento de muita alegria poder visitá-los aqui e trazer um pouco de distração, de interação com essa criançada que se recupera. E esse realmente é o objetivo deste evento, proporcionar alegria, de realmente recompensar tudo aquilo que nós proporcionamos lá na quadra. Esse sentimento, esse sorriso e essa alegria realmente nos compensa muito e nos torna muito felizes. De camisa do Vasco, o pequeno Paulo já indicava que gosta de esporte. Aos três anos e em tratamento desde maio para curar a leucemia, ele não escondeu a alegria de receber os presentes. E achou no Central Michel um amigo para as brincadeiras. Lembrei que estou bloqueado. É muita raiva de um lado com tristeza. Eu acho que quando fala de criança é a área que mais mexe com o nosso sentimental, né? E eu tenho um bebezinho de um ano e quatro meses e para mim é muito emocionante, né? Nada é por acaso, né? Então, chegar aqui hoje e alegrar as crianças para mim é um privilégio. Se as crianças tinham os olhos brilhando com os brinquedos e com a interação com o time, as mães também se emocionavam com os jogadores que com muito carinho mudaram o dia das crianças. Fica muito alegre, né? Porque aqui o lugar é só Deus mesmo, né? E graças a vocês também, né? Para dar alegria para ele. Ele queria ser bem alegre, graças a Deus, né? Ele animou, né? Animou bastante o dia dele. Né, filho? Sim. Tá feliz? Sim. E aí? Vai brincar bastante hoje? Sim. E a visita do Joinville Volley entrou para o tratamento das crianças. Sem dúvida nenhuma, contribui e muito para o tratamento das crianças. Você vê essa parte, como você mesmo citou, a face das crianças, a alegria em receber os atletas com os pequenos brinquedos. Isso ajuda muito. Essa parte emocional é um complemento de extrema importância para que a evolução clínica dessas crianças seja absolutamente favorável. O time também foi presenteado com carinho e com um retorno que não tem preço. O sorriso genuíno e sincero de quem teve o dia transformado. A gente poder vir, a gente poder ajudar, poder trazer uma alegria, poder bater um papo, né? Mas a gente tem certeza que logo todo mundo vai estar bem e vai estar todo mundo lá no ginásio torcendo para a gente. É uma sensação mágica, né? Criança, eu sempre gostei de criança, mas acho que depois que você tem o seu filho, você vê o quanto criança é um ser mágico, encantador. Então, sorriso, a felicidade deles não tem preço. Então, acho que isso aqui é uma coisa muito legal. A gente ficou muito feliz de ter vindo, a gente espera poder fazer mais. Mostrar que, além do time de vôlei, a gente também está junto com a cidade, junto com todo mundo, com todos os juívidos.